E aí, gurizada, tudo certo? Voltamos aqui com mais um vídeo do canal AXL Poa, e esse vídeo a gente vai falar de ostracismo, certo? Segura aí, olha a abertura aí que eu já volto. Ostracismo, tudo certo, pessoal? Você sabe o que significa essa palavra ostracismo? Eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui, porque o pessoal, teve um, exatamente uma pessoa me mandou um comentário, me pedindo pra regravar esse vídeo de ostracismo, e eu tinha gravado esse vídeo lá no início do canal, um dos primeiros vídeos. E aí, agora eu vou trazer com um pouco mais de riqueza, um pouco mais de detalhes, certo? Enriquecendo um pouco mais essa palavra ostracismo. Ostracismo, que da onde vem essa palavra, não é? Ela, na verdade, era muito utilizada na Antiga Grécia, na Grécia Antiga, como se fala. Mas eu vou te trazer um pouco mais sobre isso, olha só. Ostracismo vem de ostracmos, é grego isso, tá? Que, por sua vez, ostracmos vem de ostracon, que faz referência a uma argila, a um tipo de argila, ostracon. E daí, ostracismo, né? Enfim, esse tipo de argila que tem uma aparência de concha. E por isso, essa coisa da gente achar da ostra, enfim. Mas vamos adiante. Na Grécia Antiga, quando se cometia algum grande crime, precisamos nos colocar naquela época e entender o que era realmente um grande crime naquela época. Mas quando se acontecia um grande crime, o criminoso era condenado a viver 10 anos afastado da polis, da cidade, das pessoas, certo? E como que acontecia isso? Bom, primeiro, o cara tinha que cometer um desses crimes importantes, pra que isso pudesse vir à discussão. E aí, os caras iam na ágora, pra resolver essa parada. Mas para aí que eu vou te trazer um pouco mais de riqueza. Olha só. Ostracismo é o ato de repelir, de manter afastado, certo? Se afastar e tal, enfim, né? Ficar distante. Esse é o que significa, hoje em dia, a palavra ostracismo. Mas vamos um pouco mais a fundo. Vamos voltar lá na Grécia Antiga. Isso nós estamos falando do século 5 antes de Cristo, em Atenas, certo? Vamos lá pra Atenas, século 5 antes de Cristo, e um cara chamado Clístenes. Isso, Clístenes. Eu vou botar escrito aqui em algum lugar pra vocês lerem. Esse cara, o Clístenes, ele é considerado o pai da democracia. Clístenes é considerado o pai da democracia. E por isso que ele tá envolvido nessa questão. Porque ele que arrumou a maneira como é que ia se organizar isso. E segundo o Plutarco, Plutarco era um escritor da época, Plutarco explicou que as pessoas que iam ser condenadas ao ostracismo, né? A se afastar há 10 anos, todo mundo na Ágora, naquele lugar que ia votar, uma assembleia, digamos assim, os caras pegavam uma pedra, essa argila, e ali marcavam quem eles queriam que fosse excluído da polis. E o cara que tivesse mais votos era o cara que era excluído. E olha que interessante. Naquela época, os caras já analisavam o voto, a participação estava correta. Porque, vamos supor assim, tinha 200 pessoas na Ágora. Então tinha que ter 200 votos. Então antes deles olharem os votos, eles contavam as pedrinhas. Pra ver se tinha 200 pedrinhas. Se não tivesse 200 pedrinhas, tinha alguma coisa errada. Ou se tivesse mais de 200 pedrinhas, também tinha alguma coisa errada. Depois que eles viam que tinha o número de pedrinhas e o número de participantes na Ágora, aí sim, aí eles iam lá ver quem tinha mais e começavam a separar. Ah, o Pedrinho tem 5, o João tem 3, o Mago tem 20, e assim vai. Certo? Olha que interessante, naquela época. E agora, como a gente está chegando numa época eleitoral, também acontece aquela coisa do ostracismo. O cara vem, tem nomes, tem pessoas que aparecem agora na época eleitoral e depois desaparecem. Assim como tem artistas que aparecem repentinamente e daqui a pouco os caras desaparecem. Eles caem no ostracismo. Eles caem no esquecimento. Porque o cara que fica longe, que não é visto... Quem não é visto não é lembrado. Outro ditado pra gente trazer a história aqui, né? Quem não é visto não é lembrado. E é justamente isso. Os caras caem no ostracismo. Muitos dos políticos ou dos que estão candidatos, certo? Neste momento, depois da eleição, porque não ganham, porque não tem uma votação significativa, acabam caindo no esquecimento, caindo no ostracismo. Daí a palavra ostracismo. Mas para um pouquinho que tem mais pra ti. Segundo o Aristóteles, o ostracismo caiu de verdade na legislação ateniense, começou a funcionar no século VI. em 488, 487 a.C. Conforme o Aristóteles, ali foi a primeira aplicação, a primeira vez que se aplicou a penalidade, a punição, o ostracismo em alguém, no regime ateniense, foi no século VI a.C. por volta de 488, 487 a.C. E agora vem uma coisa interessante. Por que a punição ostracismo caiu em desuso? Justamente por causa das manipulações políticas. Eventualmente, isso acontecia muito focado na política em Atenas. E aí grupos se organizavam a fim de derrubar pequenos indivíduos mais fracos na política e a partir do momento em que tu tira determinados adversários do jogo, tu começa a ter uma capacidade de controle do jogo maior. E aí desenvolveu-se a tirania. Então, por conta de contribuir, de haver uma lacuna de contribuição ou seja, pode se tornar uma ferramenta útil para a implantação da tirania, então vamos escantear o ostracismo. E por isso que o ostracismo saiu, caiu em desuso em relação a punições. Porque ele acabou num dado momento, a partir do momento que aprenderam a usar, manipular a ferramenta, ele começou a ser usado também para ações contrárias ao bem da polis, ao bem do povo, ao bem da sociedade. Porque essa discussão é muito antiga, né? Pô, a gente tá falando lá de antes de Cristo, já se pensava em discutir sociedade. E agora a gente ainda tá falando sobre isso. Bom, não é essa a pegada, a pegada é o ostracismo, tu entendeu o que é o ostracismo. Curte, compartilha, manda o teu e-mail, te comunica, pede algum ditado, alguma coisa histórica que tu tenha curiosidade, e é um saco sair pra pesquisar, pede aqui que eu vou lá e pesquiso e venho aqui e faço um videozinho pra ti. Beleza? Era isso. Curte, compartilha, se é a tua primeira vez, muito obrigado por ter aparecido aqui, muito obrigado por ter chegado até o final. Compartilha, tamo junto, até o próximo. Tchau.